Saudações Jovens Aventureiros, aqui é o Fabrício trazendo para vocês mais uma história da Arma Artefato Punho do Paraíso da Classe Monge de Especialização Andarilha do Vento. A última coisa que Azeroth precisava, além de todos os outros problemas, era sofrer mais uma invasão elemental. Foi bom que tenha dado cabo de Daifinios tão rápido. Caso ninguém tivesse resistido, talvez não fosse mais possível detê-lo depois que ele dominasse essa arma. Só que agora, os punhos do pareio estão em suas mãos. Você tem um coração equilibrado. Busca harmonia em todas as coisas. Talvez não haja mais ninguém Azeroth capaz de empunhar esse furacão de poder. Não faz muito tempo que a região de Udum foi revelada ao mundo e, desse modo, muitos fragmentos da história Tolville continuam ocultos de nossos olhos. Ainda assim, este ficando mais claro, os punhos do paraíso estão dentre as armas mais incríveis que a sociedade deles produziu. E também são um dos artefatos mais perigosos que nosso mundo já viu. Há lendas sobre um armeiro ancestral, um mestre sem igual entre os Tolvius. O nome dele é Imart. Conhecido por todos os Tolvius sobreviventes, com uma das mentes mais extraordinárias que habitaram Udum. E também como uma lição de vida. Imart estava determinado a criar obras incríveis, mas seu orgulho acabou sendo sua maldição. Os Titãs criaram os Tolvius para proteger locais chaves por todas as heróis. Então galera, essa é a história dessa arma artefato. E se você curtiu, deixa aquele like para dar uma força para a gente. Deixa nos comentários o que você mais gostou de saber dessa história. E compartilha com seus amigos que usam essa arma. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, porque vem muito mais por aí. Confira a história das outras 35 Armas e Artefatos na playlist que vai aparecer no final do vídeo. Com o nome Lore das Armas de WoW Legion 7.3. Muito obrigado por assistir e até a próxima. Isto não é lá, que a Luna ilumine o seu caminho.